Viu, se você tiver de bobeira, então, sei lá, pode ir, sei lá, tomar um sorvete, né? Você conhece? Aí quem sabe ainda vai nesse lounge outra hora, né? Pode, vamos então. Você topa? Topo, se não for te atrapalhar, né? Se for fazer algum plano depois, pode ir até pra lounge depois. Pode ser, ué, por que não? Então tá, então vamos. Vai ser um prazer, ué. Então tá. Vai pra aqui? Não tem problema mesmo? Não. Não? Não, eu vou adorar. Vou te falar, hein, hoje foi meu dia de sorte, hein? Foi, por quê? Porque eu te conheci. Ah, por que você tá gravando? Porque você não percebeu por que eu tô gravando? Não, me conta. Você não notou nada? Não. Nada? Nada. Ah, não é possível? É possível sim. Eu tava testando sua fé, na verdade. Ah, entendi. Mas você trabalha com isso? Eu trabalho. Porque eu tô gravando só pra recordação. Aham? Tá gravando só pra recordação? Ah, pra recordação, né? É. Pra ver o tanto que você é humilde, né? Imagina. Mas eu queria ver o que você ia falar, né? Só porque eu tava encostado do lado desse Uno. Ah, quem ia usar um Uno desse? Eu encontrei uma menina mais cedo que ela esculachou. Mentira. Ela esculachou. Não é possível. É possível. Você mostrou o controle dela? Não cheguei a mostrá-la, me xingou antes. Não, não é. Não é possível. Mas na verdade eu tava com a caminhonete também, que tava atrás do carro. Ah. Você lembra? Nossa, então você fez todo um esquema já. É, pra ver o jeito que você ia me tratar. Ah. Você me tratou bem, eu gostei. Imagina. Acho que o certo agora é o mais justo mesmo aí no Trave True, né? Justo. Mas tem algum problema? Tá te filmando? Quer que eu paro? Ah, eu queria que você parasse. Sério? Mas você tá com vergonha? Muita. Só não quero que você mostre o meu rosto. Se eu não mostrar o rosto, posso filmar? Pode. Ah, então tá. E você morava onde antes? Eu? É? Eu morava em... Perto de Cambé. Perto de Cambé? Sim. Ah, pode crer. Legal. Mas na verdade eu nunca morei em Salvador, sabia? Não, onde você morava? Aqui mesmo. Aqui, você é de Londrina? É. Ah, sim. Entendi. Você curtiu o controle? Curti demais. Você apertou o controle? Você falou, nossa, deixa eu apertar. Juro, eu gosto muito. Tem outro aqui, ó. Você tinha um Celta rebaixado? Tinha. Que da hora. Aqui, ó. Mas pode mexer com ele se dirigindo? Pode, mas... Quer ver? Aperta. É aqui? Aham. Aqui, ó. Quer ver? Nossa, é demais. Dá um susto, não dá? Dá. Ah, esse barulho. Esse barulho é forte, hein? É pra que esse barulho? É que vai carregar o ar. Ah, sim. Aí aqui, ó. Dá pra... Nossa, é demais. Juro. Uma barulheira. Você quer fazer uma estrada com esse carro, né? Aham? Você conhece, não? Aham? Não conhece nada a coisa do Capifo. Acho que ele achou o carro legal, sabe? Aham, igual eu. É, então. Ele achou o carro legal e lhe cumprimentar. Ah, sim. Mas dá hora. Você sabe continuar gravando? Ah, não sei. Você tá com vergonha? Tô, bastante. Mas precisa ficar com vergonha. Lógico que precisa. É, então... Você é tão bonita, sabia? Obrigada. Você é um amorzinho de pessoa. Bonita e simpática. Mas sim, né? Você é o mínimo. É, eu acho que, sei lá, acho que toda pessoa devia ser assim, né? Simpática, assim, igual você. Verdade, humildade é tudo. É, menina humilde, dono. É muita gente boa. Ela tá com vergonha. Ela tá com vergonha. Que eu tô filmando. Eu sou mal disso. Deixa eu ficar com vergonha. Eu acho que fez pinta. Tá com muita vergonha, mano. Muita vergonha ela tá. E esse barulhão, fala isso, ele não é chato. Não é não. Não dá até preguiça de apertar de novo? Ah, é que eu não sei mexer ele. É que eu não sei mexer ele. Tem que me ensinar. Tem que aprender. Vou ensinar pra você mexer. Tem som também, aqui no som? Vamos ver se... Vixe, mas é o som aqui. Eu vou ter que desligar de rirra. É que eu não faço a harmonia do som? Por causa do som? É os módulos? Entendi. É baixado de som. Ah, zerado. Hã? Zerado. Melhor. Coisa nova. Só que eu não sei, meu. Eu gosto desse carro, é bonitinho, mas... Tô desconfiado que ele tá querendo quebrar no meio, sabe? Por que você acha? Por quê? Parece que não tá de boa. Nada, tá de boa nada. Não tô vendo nenhuma problema, não. Tô vendo só qualidade. Você não tá escutando uns estralos, não? Não. Olha. Nem um pouco. Ah. Mas acho que não vai quebrar no meio, não. Será? Tenho certeza. Se quebrar, você me ajuda a empurrar? Lógico. Ah, eu tô falando que ela é um amor. Sério? Se quebrar, você me ajuda a empurrar? Você acha que eu te deixaria na mão? Ah, eu acho que não, né? Não. Você nunca me viu antes, não? Não. Tenho certeza? Juro. Sério? Sério. Você não tá me dando golpe, não? Não. Não dou golpes. Não dá golpe? Só caio. Só cai? Sim. Ah, sei não, hein? Nunca me viu em lugar nenhum. Juro, nunca vi. Nunca? Não. Nem quando você mudou pra cá? Não. Sério? Juro. Você assiste bastante vídeo na internet ou não? Assinto, mas eu... Tipo assim, acho que você posta coisa de... Do quê? Conteúdo de carro, essas coisas? Eu tô gravando, tipo assim, só por recordação mesmo, sabe? Acho bom. É. Mas, sei lá, você nunca viu mesmo? Não, nunca vi. Nunca me viu antes, nem por aí? Não. Sério? Muito distante, acho, que as pessoas, né? E eu assisto outros conteúdos. Se você postar do que eu tô pensando. Tipo isso? Carro. Pra ter um carro desse e não postar vídeo sobre ele. Eu acho que você me conhece. Não conhece. Não tá me dando golpe, não? Juro. Ah, então tá, né? Não, meu Deus. Eu acho que eu vou criar um canal no YouTube. Vai. Pra fazer vídeo assim, o que você acha? Acho top demais. Seria uma boa? Nossa, muito. Você podia ser minha crush, né? Se eu fizesse um canal assim. Podia. Podia ser minha crush, eu nem ia ligar. O carro morreu, impressão minha? Morreu? Morreu. Tá vendo? Eu tô tão concentrado aqui falando com você. Que o carro até morreu. Acho que você que é golpe. Eu acho que você tá confundindo o meu psicológico, viu? Ah, eu acho que é o contrário, hein? Você tá confundindo o meu psicológico. Você acredita que é o contrário. Tá confundindo o meu psicológico, não é possível. Não. Porque, meu, o carro até morreu. Morreu, sim. Pegar uma casquinha pra nós, né? Casquinha cai bem a hora dessa, não é? Mas se você quiser, a gente pode fumar o arguilho. Uma lounge. Um arx? Uhum. Seria uma aula fumar o arguilho contigo? Arroa e linha. Ah? Arroa e linha. Você gosta de fumar? Eu gosto. Qual a essência que você gosta? É, sete belo. Sete belo? Você gosta? Eu gosto. Ou uma strong mint. De menta? Aham. Menta é bom, né? Demais. É, fumar o arguilho contigo seria muito bom. Seria ótimo. Só não sei se seria tão bom quanto poder te dar um beijo, né? A gente pode conversar sobre isso, né? Se você quiser. Se eu querer? Aham. Você quer? Ah, se você continuar me filmando, acho que não vai acontecer, né? Se você continuar me filmando, não vai acontecer, né? Você vai querer gravar. Eu tenho que parar de gravar? Sim. Sério? Sério. Poxa. O que eu vou fazer aqui com esse celular, então? Eu quero baixar, né? Eu tenho que baixar ele? Mike, cara. Você tá gravando, Mike. O que que tem? Eu vou tampar seu rosto? Não. Eu tampo? Depois que você parar de gravar, a gente conversa. Então tá, peraí. Que briga pra mim ter que parar de gravar, hein? Você acha? Acho que a melhor coisa que eu fiz na vida hoje foi parar naquela pracinha, né? Vou ser sincero. Você acha? Acho que acertei muito grande em parar naquela pracinha. Eu que fui surtuda de passar na hora que você tava lá. Aham. Eu que fui surtuda de passar na hora que você tava lá. Foi mesmo? Demais. E eu voltei a gravar. Mike, para. Depois, você sabia que eu tenho um canal no YouTube? Eu tava perguntando, mas eu não tenho. Eu vou ser, vou falar a verdade, né? Me fala o canal que eu vou me inscrever. É Mike. Eu vou me inscrever. Só Mike? Mike 021. Então, vou me inscrever no seu canal. Vou dar um like. Quer que eu baixe o celular de novo? Não. Pode continuar. É? Tá até com calor. Deu calor? Deu. Por isso que eu vou comprar um sorvete. É. Para esfriar um pouco. Esperto. Aham? Você é muito inteligente. Por quê? Comprar um sorvete, com calor, ela vem na hora certa. Ah, na hora certa. Gente, ela tá intimidada aqui porque eu tô filmando, tadinha. Tô demais. Hã? Tô demais. Não precisa ficar com vergonha. Acho que precisa. Nossa, como eu queria mostrar esse rosto lindo que você tem? Nunca. Olha esse sorriso, gente. Para Mike. Ela é muito bonita. Obrigada. São teus olhos. Ela tá ficando da cor do... Daquele negócio lá, vermelho. Tá ficando da cor daquele negócio vermelho. Quem não fica? Não é minha culpa. É, sim. É nada. Não acho que é. Eu quero saber da minha casquinha. A fila ali não termina. Né? Nossa, que demora. Demora. Vou baixar o celular de novo. Pera aí. Gente, eu vou sair desse carro aqui com uma aliança? Tô falando? Golpe, gente. Hã? É golpes. Por que eu não posso registrar isso? Acho que pode. O seu beijo. Você quer registrar o beijo? É? Não. Nossa, gente. Ela não deixa. Nunca. O pior é que ela beija tão bem. Ai, meu Deus do céu. E acho que ela tá me golpeando, hein, rapaziada? Eu, sim. E acho que ela tá me enganando, hein? Você que tá me enganando. Eu acho que o lápis que ela passou pra mim não vai responder. Nem vai receber. Lógico que não. Lógico que não. Olha lá, fila andou. Eu só não boto eu na fila pra andar, hein? Vai cantar pra mim. A fila andou. Eu te falei, hein? O que você quer? Quero uma casquinha. Uma casquinha? Qual é? Um milho de. Dá duas casquinhas? Dá uma de baunilha e uma mista. Só a seguir. Obrigado. Aí, que beleza. Vai sair a casquinha, né? Vai ficar top agora. Não tem como piorar. Vai falar pra você? Nossa, foi complicado chegar até essa casquinha aqui. Mais um pouco. Uma fila, né? Uma filinha, né? Meu Deus. Vamos pagar aqui, ó. Chegando aqui. Ai, ai, ai. Esqueci minha carteira, velho. Vai pagar o sorvete mesmo? Só porque eu esqueci a carteira? Pago. Então tá, né? Coloca aí assim, ó. Ela vai pagar, gente. Ai, meu Deus. Você viu quando a menina é humilde? Vai pagar o sorvete pra mim? Ô, louco. Hã? Sim. Andou de une e ainda vai pagar o sorvete? Ah, agora sim. Aí é pra glorificar de pé, né? É. É de pé, essa daí. Hã? Essa daí é de pé. Essa é de pé? É, mano. Foi? Tô aí. Ai, deu aprovada ainda, hein? Tu viu? Ai, rapaziada. Ai, rapaziada. Obrigada. De nada. Alô? Aí, ó. Ela pagou o sorvete pra mim, não? Agora você mostrou respeito. Ah, é. E, gente, eu trouxe minha carteira aqui, eu não tô brincando. Olha a cagada que eu fiz. Não trouxe a carteira. Eu saí sem carteira, hein? Bom, vou fazer o seguinte, né, mano? Casquinha tá vindo ali. Tá aqui o papelzinho, né? Vamos despedir de vocês aqui, né? Vamos despedir vocês. Quer dar tchau pro meu videozinho? Tchau, gente. Tchau, gente. Inscreve e dá um like. Ela tá com muita vergonha. Depois que eu falei pra ela que eu sou youtuber, mano. Tá com muita vergonha, né? Tá com muita vergonha. Não precisa ficar com vergonha. E aí, mãe? Beleza? Tá na boa. Olha o sonzão do maluco. Ela pagou o sorvete pra mim, hein? Você acredita ou não? Como é que você deixa? Eu vou casar com ela. Essa aí dá pra casar, então? Ela pagou o sorvete, mano. Vai pagar um sorvete pra mim também? Olha lá. Interesseiro do Sunday. Tá zoando, mano. Mas e aí? Não precisa ficar com vergonha. Não precisa, não precisa. Bom, rapaziada. O negócio é o seguinte. Casquinha tá vindo ali, né? Então, vou ensarar esse vídeo por aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Essa princesa maravilhosa. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E bom, vou ensarar esse vídeo por aqui. Aí, ó. Casquinha. Valeu, irmão. Tá muito bagulho. Foi o porta-malho inteiro. Foi o porta-malho inteiro. Falou? Falou. É nóis? Eita, pega. Bom. Olha lá. Ela é bonita até comendo, mano, o sorvete. Ai, meu Deus do céu. Vai. E bom, né, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Vou ensarar esse vídeo por aqui. Deixa o likeão aí que ajuda a gente demais. Não precisa. Não precisa. E bom, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.